Vamos conversar com o repórter João Vítor Emanuel que chega diretamente da redação com notícias fresquinhas, não é isso João? O assunto de hoje é a expectativa do crescimento do turismo em Minas Gerais com o Carnaval, é isso? Bom dia! Bom dia Paulo, bom dia Edgar, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo Paulo, o Carnaval que está chegando aí essa semana, ele é mais que uma festa. Ele é um avanço na economia, é um gargalo na economia brasileira e este ano a Confederação Nacional de Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, ela estima que o Carnaval que afolia injete 9 bilhões na economia do país. A CNC também apurou a movimentação de turistas no país, que este ano o Brasil deve receber um aumento de 10% em relação ao ano passado e por incrível que pareça, os destinos mais procurados, segundo a CNC, é o estado de Minas Gerais, com aumento de 20,2% com a maior alta prevista dos turistas. Os destinos mais famosos aí, pelo Carnaval, como o estado da Bahia e o Rio de Janeiro, eles não têm esse ano tanta procura, porque já tem um comércio mais maduro ali, um turismo forte. Então, a preferência do público está sendo vir para o interior aqui, para vir para Minas Gerais. E também, Paulo, o Rio de Janeiro espera uma alta de 9,8% e a Bahia 3,6%. E em Minas Gerais, como eu disse, 20,2% aí então, liderando o ranking da preferência do bolso dos turistas. O previsto no estado é faturar 5 bilhões de reais com a festa. Empatando aí também com o Rio de Janeiro, que também estima arrecadar 5 bilhões na economia. E ficando atrás apenas de São Paulo, que espera aí injetar 16, perdão, bilhões na economia do estado. A CNC também, ela estima que a movimentação acima da Secretaria de Estado de Cultura, que espera uma movimentação de 1,8 bilhão na economia, 20% a mais do que em 2023. E o governo de Minas, Paulo, ele investiu cerca de 6 milhões na festa, para inclusive atrair turistas de outros estados e de todas as regiões do Brasil. E a Polícia Militar também já prepara aí a operação da segurança dos mineiros durante a folia. Vamos acompanhar. A Polícia Militar de Minas Gerais faz até o dia 8 de fevereiro, na semana pré-carnaval, a Operação Minas em Segurança. O objetivo é aumentar a sensação de segurança e reduzir a criminalidade e violência em todo o estado. A primeira fase da operação, nos dias 1º e 2 de fevereiro, cumpriu mandados de prisão e retirou das ruas 126 foragidos da justiça. Para os próximos dias, estão previstas operações em balneários, em zonas rurais e contra a prática do rolezinho. Como detalhe, a porta-voz da Polícia Militar, Major Laiva. São ações preventivas e também repressivas qualificadas, voltadas para o pré-carnaval. A ideia da Polícia Militar é desencadear essas ações com vistas a retirar das ruas infratores e também uma demonstração da grandeza e da força institucional para coibir qualquer tipo de delito e apoiar as ações que serão desenvolvidas a partir do dia 9, já nos eventos carnavalescos. A partir de agora, serão desencadeadas também operações nos balneários, de cunho repressivo e preventivo, com um volume maior de abordagens policiais e também nas zonas rurais. A partir dessa semana, nós teremos uma operação específica para conter a questão dos rolezinhos e impedir essa prática também durante o período carnavalismo. Dedicando tempo à população de bem, ampliando o número de abordagens e, consequentemente, desencadeando um carnaval ainda mais tranquilo. Participam da Operação Minas em Segurança, o Policiamento Ostensivo Geral, Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário, Polícia de Meio Ambiente, além da Rotam, Regimento de Cavalaria, Batalhão de Choque, Rondas Ostensivas com Cães e o Comando de Aviação do Estado.